Fala, meus amigos e minhas amigas! Um fato inusitado está acontecendo em Brasília. Envolve a indicação do doutor Cristiano Zanin Martins para o Supremo Tribunal Federal, no lugar de Ricardo Lewandowski. O nome ainda não foi anunciado pelo presidente Lula, mas Zanin desponta como favorito. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Rumo aos 700 mil inscritos, eu conto com você. Se inscreva no canal. Sem delongas, eu vou direto ao ponto. Caso essa notícia proceda, notícia essa divulgada pelo jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis, caso ela proceda, vai ser a maior traição da política brasileira agora nos últimos meses. Traição de Bolsonaro contra Sérgio Moro. Mas o Moro já traiu todo mundo, o Moro traiu o judiciário, traiu a própria toga, traiu depois o Bolsonaro, depois traiu o Álvaro Dias. Ele é acostumado a trair. Agora, a ser traído, aí eu não sei. O que é que ocorre? O Moro, o Deltan, a Rosângela Moura, essa turminha da Lava Jato está desesperada, porque o doutor Zanin, se tornando ministro do Supremo Tribunal Federal, pode pegar lá a denúncia do Tacla Duran. A denúncia lá do Tacla Duran pode cair nas mãos do doutor Zanin. É uma possibilidade. O que é que ocorre? Paulo Capelli informa que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está fazendo rasgados elogios ao doutor Cristiano nos bastidores de Brasília e afirmando que vai orientar, prestem bem atenção, a bancada do seu partido, o PL, a votar favoravelmente a indicação. Como vocês sabem, o presidente da República indica e tem que ser o nome chancelado pelo Senado. Valdemar da Costa Neto jamais daria uma declaração dessas se não tivesse, obviamente, entranhado ou mancomunado com o Bolsonaro ou em parceria com o Bolsonaro nessa questão que envolve a indicação ao Supremo. Diz aqui trecho da matéria do Paulo Capelli. Ao contrário da execração, Zanin tem recebido o apoio da ala ligada a Bolsonaro. O maior exemplo vem de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. O dirigente considera o advogado muito preparado para o STF e lhe é só elogios. Valdemar diz que, confirmada a indicação de Lula, recomendará a bancada do partido no Senado a aprovar o nome de Zanin na sabatina. A matéria confirma ainda que outras lideranças do PL também disseram ver o nome de Zanin com bons olhos. Até mesmo Flávio Bolsonaro fez uma ponderação positiva sobre Zanin. Advogados, via de regra, têm sensibilidade na hora de formar um juízo de valor. Ele afirmou isso, não foi pedindo segredo, não. O Flávio Bolsonaro afirmou isso ao Paulo Capelli, a coluna dele, do site Metrópolis. O título é O aceno de bolsonaristas a Cristiano Zanin na corrida ao Supremo Tribunal Federal. Vale ressaltar que vai ser uma ironia grande do destino. Moro vendeu a toga pra se tornar ministro do Bolsonaro e depois ir para o Supremo. Ele vai ver com os próprios olhos o seu pior inimigo, aquele que descobriu que denunciou todas as suas fraudes e farsas nos processos da Lava Jato, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. O caso, obviamente, o presidente Lula não mude de ideia e mantenha a sua posição em relação ao nome do advogado que acredito que fará um grande trabalho na Suprema Corte desse país. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. Até outra oportunidade, se Deus quiser.